Mas pela tua movimentação, até pelos gols que você marcou, parece que você está mais solto, mais tranquilo. A gente já vem conversando há algum tempo sobre o teu condicionamento, a questão do tempo que você passou parado. Você já se sente agora tranquilo, nos 100%? Ou aquela casa dos 90 evoluiu um pouco? Com certeza, cada jogo está evoluindo. É a melhor maneira possível. É como você falou, com certeza eu estou me sentindo mais leve, estou me movimentando mais, entendeu? Mas, como eu falei, isso aí é de acordo com os jogos e cada jogo eu estou vendo o resultado. Principalmente porque sete gols já aconteceram e tem que ficar livre, leve e solto, né? Com certeza, o objetivo é esse, ficar solto, os gols vão aparecendo naturalmente, entendeu? E a gente vai aí conseguindo seguir o resultado. Você se entendeu bem com o Jailson do teu lado. Zé Theodoro agora não vai ter o Jailson contra o Belo Jardim e levantou a possibilidade de trabalhar só com você no ataque. Você acha que complica para você ou é uma função que você já desempenhou só aqui? Já, já, já. Já fiz essa função sim também, né? Mas, lógico que é um pouco complicado que o atacante ficar lá na frente sozinho, o companheiro do lado sempre é melhor. Mas, aí acaba o professor achar melhor a colocação ali para a gente. Então, você sabe da situação do tempo, estreito, a igualdade, né? É, segundo me passaram, que o campo é pequeno, estreito e tal. Então, é um jogo que vai ter bastante choque devido ao tamanho do campo. Mas, a gente vai lá com esse objetivo aí de sair de lá com um bom resultado. Ô, Denis, de alguma forma a manifestação de sexta-feira do torcedor surtiu efeito no jogo contra o Central? Não. Até porque nós somos profissionais e estamos acostumados com esse tipo de depressão, entendeu? Não vai ser a primeira vez também, de repente não vai ser a última, entendeu? Mas, nós estamos tranquilos, estamos conscientes e dependente do que aconteceu ou não, a gente estava focado e foi o que aconteceu, entendeu? Dependendo de qualquer situação, nosso objetivo é sempre ganhar, entendeu? E, aconteceu, a gente chegou lá e conseguiu um bom resultado. Agora, você marcou sete gols. Você, falando de objetivos mais concretos, de gols, você tem uma meta de quantas coisas na temporada vai fazer? Meta, para te falar a verdade, eu não tenho, né, cara? Eu vou procurando aí, fazendo os gols aí, até ver aí onde chega, né? E quanto mais eu puder fazer, melhor ainda. Ô, Denis, essa função que tu está desempenhando, de ficar mais parado na área, esperar a bola chegar, é uma função normal que tu já fazia ou isso é novo aqui no Sotaque Cruz? Porque eu lembro, acho que no Flamengo, acho que você era mais de sair da área, fazer uma função de segundo atacante, e que você está sendo um homem de referência, não é isso? Sim, até, devido, que nem eu falei, até mesmo pela forma física, me complica um pouco, mas sempre que eu posso, eu sempre saio, vou buscar jogo, caio nas pontas, entendeu? Não frequentemente, que nem, quando você falou, na época do Atlético, mas aos poucos eu estou chegando na minha condição física esperada, e com certeza eu vou continuar dessa mesma forma. Mas até agradeço.